Se você quer saber o que vai cair no Enem de matemática básica, eu fiz esse vídeo aqui pra te mostrar e você anotar todos os assuntos que você sabe ou que não sabe e se preparar a tempo pra essa prova do Enem. Eu também, nesse momento, tô fazendo uma revisão de matemática pro Enem, mas mais pro final do vídeo eu vou te falar onde é que você vai encontrar essa revisão que eu tô fazendo, beleza? Conteúdo top exclusivo. Vamos lá então, vou te contar aqui todos os temas que eu separei que realmente são importantes pra que você tenha a base matemática pra resolver as questões do Enem. Talvez você saiba, talvez não, mas a matemática básica vai compreender basicamente 80% da prova de matemática. Não significa que todos os temas que eu vou te falar aqui são todos os que vão cair, porque tem outros temas que pertencem à matemática mais avançada, que foge da base, tá? Mas se você garantir a base, você já garante aí boa parte das questões, subbiar boa parte da sua nota, beleza? Então por isso que é importante você dar mais atenção pra esses assuntos do que outros como logaritmo, análise combinatória e etc, ok? Vamos lá então. Só quero esclarecer uma coisa antes de eu te falar os temas sobre a forma como as questões do Enem aparecem, tá? O estilo do Enem. Eu falo mais sobre isso nessas aulas de revisão, que já vou falar pra você onde é que elas estão, mas eu quero só dar um panorama geral pra você entender e também ir mais preparado pra essa prova. Então basicamente, você tem dois tipos de questões na prova do Enem. As questões sem conteúdo e as questões com conteúdo, tá? Tô sendo bem generalista aqui, daria pra detalhar um pouco mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Questões sem conteúdo são aquelas questões como, por exemplo, você só tem que interpretar o texto e as informações já estão lá, é só você juntar elas e responder, não exige nenhum pré-requisito. São questões também daquelas de visão espacial, que você tem uma figura, ele pede pra você enxergar a sombra daquela figura, a projeção ortogonal e assim por diante. É uma questão que também não tem um conteúdo específico, porém tem uma habilidade com pré-requisito, mas tô classificando nesse grupo. Tem outras questões, são questões clássicas de comparação. Existem técnicas sensacionais pra você acelerar nessas contas e como elas também não exigem nenhum pré-requisito, a não ser conta básica, adição, subderação, multiplicação e divisão, eu tô incluindo aqui também nessa classificação de questões sem conteúdo. Agora, se a gente pensar nas questões com conteúdo, aí sim são aquelas que vão cobrar temas teóricos de matemática, como eu mencionei. Questões que envolvem logaritmo, questão que envolve fração, questão que envolve porcentagem e esse tipo de coisa. Então são essas questões que você vai resolver quando você tem uma boa preparação teórica dos assuntos de matemática. Pra você ter uma boa preparação dessas questões sem conteúdo, aí são outras habilidades e que você não vai necessariamente assistir uma aula de teoria pra resolver elas, a não ser que seja uma aula técnica de exercício e tal, como eu também demonstro dentro do meu curso focado no Enem, certo? Inclusive, se você quiser saber mais sobre ele, que é o código matemática específico pra turma Enem, vou deixar aí na descrição também mais informações, por mais que a prova esteja próxima. Lá dentro você tem um módulo que é direcionado pro Enem, com 30 aulas de 15 a 20 minutos, você vai ter todos os temas em prioridade e aprendendo as técnicas pra resolver cada uma delas, além de você passar por toda a estratégia, beleza? Então na descrição aí vai ter mais informações sobre esse curso. Então vamos lá, vamos falar dos assuntos de matemática básica que caem sim no Enem, mais ou menos nessa ordem que eu vou passar aqui pra vocês, é uma ordem didática, tá? Inclusive uma ordem ideal pra você aprender esses temas. Então o primeiro assunto, que talvez seja o mais óbvio, né? As operações básicas. Então sim, você vai precisar dominar elas, de preferência conhecer alguns recursos aí, algumas técnicas realmente pra acelerar as suas contas. Depois, MMC e MDC. Olha só, não é tão frequente aparecer questões específicas de MMC e MDC no Enem. Em alguns momentos aparece, mas não é tão frequente. Porém, pode aparecer de forma indireta. Você pode acabar tendo que calcular um MMC ou MDC de forma indireta em alguma questão do Enem. Então por ser um tema bem da base, é importante que você saiba ao menos como é que calcula isso, ok? Depois, frações. Com certeza é indispensável você dominar frações. Tem aulas aqui nesse canal sobre isso, tá? Vou deixar na descrição também pra você assistir. Aulas sobre frações, aulas sobre divisões também. Tem tudo aqui no canal. E aí com frações você vai conseguir resolver também uma gama de exercício e principalmente, mesmo exercícios que são de temas mais avançados, esses assuntos aqui são pré-requisitos. Porque você vai ter que fazer alguma conta, manipular alguma equação, que eu já vou falar já, você vai precisar dessas habilidades básicas, tá? Então é importante que você domine elas de qualquer jeito. Depois de fração, porcentagem, que é como se fosse uma continuação de fração, tá? Porcentagem, você pode entender como uma forma diferente de representar uma fração ou também uma forma diferente de representar número decimal. Então todos esses rótulos, digamos assim, de formas diferentes de escrever um número, você tem que dominar e saber fazer contas com eles. Ou seja, fazer contas com números inteiros, fazer contas com frações, fazer conta com decimal e obviamente fazer conta com porcentagem, beleza? Vai ter uma aula nessas aulas de revisão que vai ser direcionada pra porcentagem. Depois, potenciação e radiciação. Também não necessariamente vai aparecer um exercício específico desses assuntos, mas ele pode aparecer de maneira indireta em algumas questões quando você for manipular números e tal e ter que acabar usando algumas propriedades desse tipo. Então é importantíssimo que você domine as propriedades de potenciação e radiciação. Depois, notação científica. Isso sim, tem questões que são específicas. Já vi questão do Enem considerada fácil. Isso significa que você não poderia perder ela e que cobraram exatamente notação científica. Então eles dão um número lá numa unidade qualquer e aí você tem que escrever em notação científica. Cada alternativa tem uma potência diferente e tal. Então é importante que você tenha bastante fluidez nesse assunto. Depois, produtos notáveis. Aqui uma observação. Não são todos produtos notáveis que aparecem. Também é um pouco raro, mas com certeza você precisa saber pelo menos aqueles produtos notáveis que envolvem quadrados. Então, um exemplo, tá? O produto notável que eu estou me referindo seria isso aqui, ó. A mais B ao quadrado ou até o A menos B. Também é importante saber A quadrado menos B quadrado, tá? Todos esses são o mínimo do mínimo aí que você precisa dominar sobre produtos notáveis. Tem aula aqui no canal também sobre isso. Depois, equação do primeiro e segundo grau. Obviamente, saber manipular elas, saber o jeito correto de manipular, né? E saber resolver a equação do segundo grau também. São habilidades importantes. Tem aula aqui no canal sobre isso. Recomendo que você assista. Se estiver inseguro com algum desses temas. Depois, a gente já entra em geometria básica. E quando a gente fala em geometria, tem a geometria plana, a geometria analítica, a geometria espacial. Da parte da matemática básica, eu vou considerar aqui a geometria plana e ainda assim a geometria plana básica, tá? Os elementos básicos ali da geometria. Então, ângulos, retas, paralelismo. Aquele negócio de ângulo alterno interno. Tudo isso é importante você saber, porque em qualquer exercício de geometria, você pode acabar usando isso. Junto a isso, saber triângulos dominar as propriedades básicas de triângulo. Soma dos ângulos internos. Área. Altura. Os tipos de triângulo. Os nomes, né? Tudo isso é importante. E, obviamente, semelhança de triângulo. Então, direto ali você vai ver exercícios que vão fazer com que você tenha que resolver uma semelhança. Fazer alguma proporção. Que também se mistura com assuntos de razão e proporção. E aí, polígonos. Então, pelo menos os nomes dos polígonos. Saber o que é um hexágono, o que é um quadrilátero, o que é um pentágono. Saber, pelo menos, a soma dos ângulos internos e soma dos ângulos externos desses caras. É importante para o Enem. E se você quiser acrescentar aí também número de diagonais, tá? Vai que aparece alguma coisa. Circunferência. Então, área de circunferência. Perímetro, né? Próprio comprimento ali da circunferência. Tudo isso é importante saber. Algumas propriedades também de ângulo inscrito e tal. É legal saber. E volumes. Aí já entra um pouquinho em geometria espacial. Então, cilindro, cone, prisma, pirâmide. Tudo isso é simples de entender. Tem vídeo aqui no canal sobre isso também. E se você consegue entender aquelas fórmulas de um jeito mais geral, fica mais fácil de você lembrar de como é calcular o volume desses sócios. Beleza? Então, é importante que você saiba. Depois, trigonometria básica. Então, seno, cosseno, tangente, o que é, como calcular, como é que isso aparece dentro de triângulos, retângulos. Beleza? Tudo isso é importante. Até, se você quiser acrescentar aí o teorema dos senos, teorema dos cossenos, é legal saber. São recursos úteis que, se você não tiver eles em mão, você pode acabar perdendo mais tempo em exercício. Então, esses caras que também se juntam um pouco com a geometria plana, né? É legal saber. E, por último, dos que eu separei aqui, razão e proporção. Então, isso aqui vai misturar junto com fração, ou até, em alguns casos, junto com semelhança e triângulo. É importante você saber trabalhar com escalas, tá? Escalas lineares, escalas de áreas, escalas de volumes. Tudo isso pode aparecer no Enem. O Enem gosta de colocar questões que envolvem esses conceitos. Então, é importante que você saiba. E, sobre proporção, aquele negócio de diretamente proporcional, inversamente proporcional, dividir em partes proporcionais. Tudo isso aparece também no Enem. Então, é fundamental que você saiba. Beleza? Então, esses são os temas que eu separei para vocês. São 15 temas de matemática básica. E, como eu falei, eles podem dar continuidade, porque, com os assuntos de matemática avançada, já entra outras coisas aí que também são importantes, mas que não são tão importantes quanto essas. Só esses 15 temas já vão garantir para você a maioria das questões no Enem. Então, tenha certeza de que você vai dominar cada um deles, aqueles que você ainda estiver insegura ou insegura. Dê mais atenção para eles até a data do Enem, e aí eu tenho certeza que você vai conseguir um bom desempenho. E falando sobre isso, está rolando nessa semana aqui, que está saindo esse vídeo, uma revisão para o Enem que eu estou fazendo no meu outro canal. Se você não sabe, esse canal aqui é focado em matemática básica, mas eu tenho um outro canal agora, novo, focado só em vestibular. Então, o Enem, o Veste e outros vestibulares. O link vai estar na descrição para você acompanhar. Eu coloquei lá sete aulas. Na verdade, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, eu estou colocando ainda uma aula por dia. Sete aulas de revisão com alguns desses temas e da forma como eles aparecem no Enem. Então, vou te explicar algumas técnicas de questões com conteúdo e também de questões sem conteúdo que eu falei aqui no começo desse vídeo. Então, eu tenho certeza que você vai curtir. Por isso que eu recomendo que você vá lá nesse canal novo e também já dá uma força lá, né? Se inscrevendo, deixando um like no vídeo. E nesse aqui também, se inscreve e comenta aí quais outros temas você tem dificuldade em Enem. Se algum desses aqui você vai se aprofundar com mais força. Enfim, deixa aí sugestões e comentários que eu sempre leio todos eles. Fechou? Então, por esse vídeo era isso. Espero que você tenha um bom desempenho no Enem. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no seu cérebro e é isso aí.